Neste sábado é comemorado o dia dos mortos, data em que muita gente se desloca até os cemitérios para acender velas. O 2 de novembro é um dia de render homenagens aos entes queridos que já se foram e deixaram saudades. É um modo da gente homenagear quem já foi, né, porque só deixou saudades. E aí a única coisa da gente homenagear é acendendo velas para eles lá nos cemitérios, fazendo a visita. Quem sai ganhando com isso são os comerciantes, que abastecem as prateleiras com velas de todos os tamanhos, cores e preços. E a procura é grande. Tem muita procura por vela, vende muita vela. De quanta a quanta as velas? De 1,40, tudo tem. A mais cara é? A mais cara, 3,75. O máximo de vela de 3,75 reais contém 8 unidades e tem o dobro do tamanho da vela normal. Ou seja, ela tem maior durabilidade. Então se você deseja homenagear um ente querido no dia de finados, já sabe, há velas para todos os gostos. E o comércio local está abastecido para atender a demanda.